Olá, você está vendo uma boneca feita artesanalmente pela Reino das Fadas e exclusividade da IM Toys, o espaço virtual do colecionador. A Reino das Fadas produz bonecas de maneira artesanal, de forma única. A artesã nunca repete o modelo, fazendo peças únicas para quem compra. Então, as bonecas são feitas para colecionar, ou para decorar ambiente, ou para decorar quartos infantis. Enfim, para quem gosta de fadas, princesas, bruxinhas, vai se encantar com os produtos da Reino das Fadas. Para mais detalhes, visite o nosso site em www.imtoys.com.br Repetindo, www.imtoys.com.br Muito obrigado por assistir. Aguardamos a sua visita.